Eu entro exatamente na questão técnica, deixar um pouco o lado institucional, o lado solene, para entrar na parte do trabalho. Um medo muito grande, além do que nós temos visto nos últimos dias, nas últimas semanas aqui no Mato Grosso do Sul, alguns municípios detectando emergência por causa da chuva, mas daqui para frente, ou desde a plantação, desde o plantio, medo com algumas pragas, doenças, enfim, tudo que já é conhecido e o que desenvolve naturalmente, que a natureza prega de peças no produto rural. E isso vocês têm trabalhado muito. Para apresentar aqui algumas novidades, o que nós temos assim de grande manchete, se você tivesse que escolher uma manchete para a Showtech de 2016? Daniel, nós falaremos de muitos produtos e processos para o setor de uma forma geral. Acho que o grande destaque em termos de lançamento que vai acontecer no Showtech é a tecnologia Cultivans, que é o primeiro sistema de produção de soja 100% brasileiro, criado pela Embrapa em parceria com a Basf. E eles vão ser lançados aqui no Showtech. Então é mais uma ferramenta que o produtor vai ter em suas mãos para manejar pragas, doenças, plantas daninhas de uma forma mais sustentável e economicamente mais viável. Esse eu acho que seria o nosso grande destaque. Além disso, nós temos diversos lançamentos de produtos, apresentação de produtos, demonstrações em campo, que é uma característica marcante aqui do Showtech. O visitante que vier a Maracajú vai ver no campo o produto aplicado, os seus efeitos, os seus desafios, os seus resultados. Então a gente espera sempre um grande evento e muito rico tecnologicamente. E de conhecimento, você disse, a Fundação MS é uma difusora de conhecimento. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão tão importante no Brasil, que é a difusão de tecnologia através do conhecimento, que é o lançamento também de uma pós-graduação nessa área. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque é mais uma novidade e vai atrair gente do Brasil inteiro, que sabe em outras partes da América do Sul. Seguramente, Daniel. A gente tem visto nos últimos anos o agro como um setor positivo, segurando o balanço comercial e tudo mais. Se a gente for na contramão e olhar quem mais investiu em ciência e tecnologia, você vai ver que foi o agro. Então, a indústria peca nisso, investe menos. O agro não deixa a desejar, ele investe. A Fundação MS é uma prova disso. O conhecimento é a base. Então, nós trazemos para Mato Grosso do Sul, junto com a UNOEST, que é uma universidade de São Paulo, o único curso de pós-graduação especificamente em integração, lavoura, pecuária e floresta do Brasil. Esse curso vem a Maracajú. Já estamos com as pré-inscrições abertas no site e aqui no nosso estande. E a previsão de início das aulas é para março. Nós elaboramos uma emenda, uma grade curricular para Mato Grosso do Sul. Nós não copiamos o curso de São Paulo. Nós sentamos nosso corpo técnico e de pesquisadores da Embrapa e dos outros parceiros e montamos uma grade curricular que atenda o nosso produtor, nossos técnicos. Então, vai ser mais uma oportunidade do produtor, do seu técnico, se capacitar especificamente para o sistema de produção suma-togrossense. A integração, que é algo que surgiu aqui com as experiências e se difundiu. E eu diria, para a gente encerrar, Alex, que hoje é uma necessidade mais do que uma opção, não só pela diversificação, mas pela garantia de produtividade para todas as safras e tudo aquilo que vai ser feito no campo? Seguramente, Daniel. Mato Grosso do Sul, especificamente, não tem mais como crescer a não ser pela integração. A gente chama ela de nova revolução verde. Nossas fronteiras agrícolas nos chapadões já estão limitadas. Nós temos que partir para os solos mais arenosos. E essas áreas só vão crescer por meio da integração. São áreas extremamente produtivas. A Fundação MS é prova disso. Nós temos unidades em Figueirão, em outras regiões, que são de pecuária, tradicionalmente pecuária, no entanto, a agricultura, via integração, sempre frisando isso, como você falou, Daniel, é só via integração. Tem apresentado resultados interessantíssimos para o grão e para a pecuária, que reforma seu pasto de graça. Mato Grosso do Sul